O que é que se passou? Quem? 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 Quem é que trouxe essa merda para o barco? Quem é que trouxe? Quem não explodiu nada aqui. Mano, eu disse 20 vezes, não quero pólvora. E vocês vão buscar a puta da pólvora, mano! Foda-se pá! Sempre a ignorar a puta das costas que eu vos dou! Jesus Christ! Quantas vezes é que eu me vou ter que passar nesta stream? Até vocês perceberem, meu! Que é puta de chatos, meu! Caralho pá! Não quero pólvora, não quero pólvora! Não trago a pólvora, meu! Jesus Christ, meu! Porra! Que estupidez, meu! Para que é que vocês têm a mania que sabem jogar este jogo, mano? É boeda estúpido, pá! Foda-se! Caralho pá! É que pois acontecem merdas destas, meu! Temos dois chestes! Mas explodiu aqui no barco, é isso? Perto! Perto do barco! Eu nem sei se foi dentro do... Mano, o que é que... Caralho! Eu passei-lhe por cima! Puta de merda! Caralho, foda-se! Caralho, foda-se! Caralho, foda-se! Caralho, foda-se! Mano, o que é esta merda! Acerto-lhe blunder! Acerto-lhe sniper! O gajo não morre, mano! Isto é ridículo, puto! O que é que se passa aqui, mano? Que é esta merda, mano! Isto nunca me aconteceu! O que é esta merda, puto? O que é esta merda, puto? É que isto é ridículo, mano! Ninguém consegue jogar este jogo assim, meu! Isto é merda, meu! Alguém me explica? Para o barco, guys! Come on, man! Tipo, vocês têm que perder a mania de se mandarem todos para o barco deles, meu! Suárez, consegue chafar isso? Não! Guys! É assim! Os únicos gajos que se mandam, no máximo, sou eu e o Aaron! Não quer mais ninguém a sair da puta do barco! Mais ninguém! Portanto, Gonçalo fica no barco, mano! Caralho, pá! É ridículo isto, meu! Isto está a acontecer, é estúpido! Parece que jogam há dois dias isto, meu! Driftar! Oh, mano, bati na banana do gajo, puto! Na puta da banana, meu! Guys! Vamos fazer o seguinte, ok? Concentrem-se! Eu quero toda a gente, no upper deck do nosso barco, com balas de canhões carregadas! Vocês os três! Eu aguento os gajos! Disparem para eles, meu! Agora que eles estão a fight com os verdes! Agora! Vamos buscar tudo o que temos! Vai! Não há desculpas! Calem-se! Upper deck! Balas de canhão! Rebentem os gajos todos! Rápido! É só assim que vamos ganhar este jogo! Caguei! Eu tato esses gajos! Metam-se nos canhões, meu! Concentração! Concentração! Vai aparecer um bloco de bloco aqui! Queremos estar! 2 redshells! Que bom, puto! Tão bom, mano! Filho da puta, meu! Deus morrer, pá! 2 redshells, meu! Deixa, deixa largar! Aia, mano! Que puta de vaca, mano! Eu não acredito nisto! Ai caralho, mano! Aia, puto! Aia, puto! Estes gajos, mano! Que nojo que eles metem, puto! Estes farmers da pizza, mano! Aia, mano! A sério, puto! O tempo todo a farmar, mano! Outra vez, mano! É sempre a mesma merda! Este jogo, mano, é sério, puto! Eu não consigo, mano! Slups ainda é pior! Slups ainda é pior! Slups ainda é pior! Slups ainda é mais farm, mano! Juro-te! Que javardice! É que não jogavam um peido, mano! Nada! Não jogavam um caralho do jogo, mano! Tiveram o tempo todo a farmar, puto! Literalmente! O tempo todo a farmar! A desenterrar as festas! Foda-se, mano! Que javardice do caralho, puto! Opa! Foda-se! Opa! Olha! Se isto vai começar a ser assim, amigos! Se isto vai começar a ser assim! Eu não quero que... Estás a brincar com a minha cara! Estás a brincar com a minha cara! Estás a brincar com a minha cara! Quem é que é o admin? Quem é que é o admin com que eu tenho que falar? Quem é que é o admin com que eu tenho que falar? O que é que se passou aqui? O que é isto, caralho? Olha! Mano! Eu vou-me passar seriamente, mano! Quem é que foi o gajo que me deu a Jota? Quem é que foi o gajo que me deu a Jota? Eu quero falar com ele! Não sei! Dário! Dário! Mano! Se tu me vais dizer que eu vou levar a Jota por causa desta merda, mano! Só por teres disparado lá para dentro! Da GT! Posso-te já dizer, mano! Se tu me vais dizer que eu vou levar a Jota por causa desta merda, mano! Eu vou-te dizer isto! Eu nunca mais ficar a metes pés, mano! Porque isto não foi anti-RP, mano! Puto! Estás a brincar, mano! Isto não é para os amiguinhos, puto! Vou começar a querer apanhar! E ir atrás das... Mano! Como é que este gajo me matou? Ai que puta de vaca! Eu acertei-lhe, mano! Acho que nos matámos um ao outro! Estou a subir! Estou a subir! Estou a subir! Temos que ir aos Azuis, mano! Vão aos Azuis! Está um gajo aqui! Está um gajo aqui! Mata-o! Mata-o! Agora não! Ah não, não, não! Vão aos Azuis rápido! Que é para os afundarmos, mano! Já os virei todos outra vez! Mas que é o putulemonodari perto do ponto da vuta. Ui? Mais um? Estes caralhos de um spawn parecem tipo... Pró, estes gajos parecem... Como é que este gajo não morreu?! Como é que este gajo não morreu?! Malta, temos que vender alguma coisa para ficarmos com vantagem. Oh shit. Fuck my life. É que eu vou dar dedo. Pica, pica. Oh, wow. LEU! Ainda há fogo? Ou não? Não, já apaguei. Morre caralho! Já estás até 50 vezes. Não é suposto mano, não podes sair do barco mano. Claro que vai dar merda mano. Claro que o Gui não subiu pescas mano. Tipo... Não é pensar, é perceber mano. Pergunta caralho, estás em chamada mano. Não tenhas esses tics mano. Vai dar, vai dar. Não tenhas os tics que sair da puta do barco sozinho sem perguntar mano. Isso mete-me um nojo mano. Quando tu fazes isso put... Depois vai dar porque eu já cá estou caralho. Bora, bora, bora. Vai, repara, 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 repara. Já cá estou, já cá estou. Eu vou reparar. Foda-se pescas com o caralho mano. Vamos estar a meter a isto. Estão os brancos aqui também. Alguém tem que... Levar o lembro. Eu estou no lembro. Fuck, isto está por conta água. Já está, já está no mid-tech? Malta. Ajudem. Já foi, já foi. Ajudem caralho, tirem essa merda. Tirem a água que dá. Tirem todos a água e mandem fora que dá. Não sejam pussies. Foda-se. Vou reparar lá abaixo. Vai lá abaixo. Reparem-me esses olos. Rápido. Depois temos que reparar o mid-tech. Foda-se vamos bater na puta da ilha. Vou mandar a âncora para baixo. Subam-me essa âncora. Já estão reparados. Já estão reparados. Ok, subam-me. Temos que reparar o mid-tech. Cabela à geneira, caralho. Foda-se. Que sorte. Não podemos dar. Foda-se. 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 Foda-se.